Bom, são 10 horas e 22 minutos no horário oficial de Mato Grosso do Sul. Para quem está acompanhando ao vivo a programação da TV Assembleia, nós acabamos de acompanhar a sessão de instalação da segunda sessão legislativa, da 12ª legislatura, que na prática, então abre os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, dos trabalhos do ano de 2024, segundo ano do mandato dos atuais deputados estaduais. Nós começamos essa transmissão lá por volta das 8h30 da manhã, o primeiro momento solene do dia de hoje foi a revista Tropa pelo governador Eduardo Rita. A gente tem algumas imagens aí que nós conseguimos recuperar dessa passagem do governador pelas tropas militares aqui do estado de Mato Grosso do Sul, o governador que foi recepcionado pelos militares e também pelo deputado Gerson Claro, que é presidente dessa Casa de Leis. Logo em seguida, após a... a gente está vendo aí as imagens, olha só, imagens do nosso drone, o governador chegando aqui na rampa de acesso ao Palácio Guaicuru, sede do Poder Legislativo Sul-Mato Grossense. Esse é um momento solene que há 12 legislaturas é executado aqui em Mato Grosso do Sul, sempre no começo de um ano, o governador do estado, o atual mandatário, ele ao visitar a Assembleia na primeira sessão de cada ano, ele passa em revista Tropa, é recepcionado pelos deputados estaduais, para logo em seguida então fazer o achamento da bandeira e acompanhar a execução do hino nacional. O governador do estado, que é o chefe também das forças militares estaduais, a gente está vendo aí agora sim, o governador Eduardo Riedel, o desembargador vice-presidente do Tribunal de Justiça Dorival e o presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro, no momento de hasteamento da bandeira. Bom, logo depois desse momento aqui na Casa de Leis, as autoridades se dirigiram para dentro do Palácio Guacuruz e aí então a sessão que você acabou de acompanhar. Um dos pontos altos da sessão solene de instalação dos trabalhos da segunda sessão legislativa é a mensagem do governador, que é uma situação também prevista no regimento interno aqui da Casa de Leis. O governador do estado sempre faz a entrega dessa leitura, dessa mensagem, que é mais ou menos os pontos que ele quer destacar no começo de cada ano. O governador Eduardo Riedel, então, ele destacou na sua fala de hoje a instalação, esse processo de instalação da rota bioceânica, que também tem importantes passos para 2024, com investimentos também do governo federal. Eduardo Riedel falou dessa relação com o governo federal, disse que está acima de qualquer ideologia e que é uma relação harmônica, citou um possível novo, aliás, um possível não, um novo programa de parceria de investimentos com municípios, algo que ele chamou de novo municipalismo e que também deve usar indicadores, a medição dos indicadores, se houve melhoras em políticas públicas, indicadores sociais, para que esses investimentos continuem. A conclusão das infovias digitais, que na prática interligam todo o estado, toda a rede pública do estado com fibra ótica, e que, segundo o governador, deve proporcionar um salto na prestação do serviço ao cidadão sul-antagrossense. Ele recitou, lhe relembrou a aprovação da lei do Pantanal, muito discutida com os deputados estaduais, protagonistas da votação. Ele falou também, citou rapidamente, uma solução para o problema do fornecimento de água em aldeias, lá na região de Dourados, e agradeceu muito o diálogo com o poder legislativo sul-antagrossense. Em sua fala, representando os deputados estaduais, de maneira geral, o presidente Gerson Claro, ele falou sobre esse intenso diálogo com a Casa de Leis, com o poder legislativo, que também citou a lei do Pantanal como um exemplo muito claro de como que essa relação proporcionou importantes avanços para Mato Grosso do Sul, a participação da Assembleia dos Deputados Estaduais na discussão de políticas públicas, políticas sociais, que levam para melhorias na prática, né, aqui da vida da população sul-antagrossense. citou investimentos que devem ser executados na Assembleia Legislativa, ampliação de estacionamento, a revisão da tabela de cargos e carreiras e salários dos deputados estaduais, e também as conquistas que a Assembleia teve já nos últimos anos, a reforma, um prédio acessível para que toda a população possa vir para cá. Bom, daqui a pouquinho então, aliás, daqui a pouquinho não, vamos então agora, 10 horas e 27 minutos ao vivo, com a Lívia Machado, porque, fim da sessão, entrevista coletiva ao vivo aqui na TV Alemes, governador Eduardo Hidal e presidente Gerson Claro vão falar com a imprensa. Lívia? Muito bem, Tiago, já estamos aqui no saguão da Assembleia Legislativa, o governador já fez a sua mensagem, deputado Gerson Claro também já passou as diretrizes de como vai ser o tom do ano de 2024 aqui na Casa de Leis, e a gente vai dar início à entrevista coletiva aqui com perguntas ao governador, presidente Gerson Claro, e também o deputado Paulo Correia, que é o primeiro secretário. Governador, o senhor na sua mensagem falou sobre o índice de desocupação que diminuiu bastante aqui no Mato Grosso do Sul, sobre a questão da sustentabilidade, a preservação do Pantanal, vários temas foram tratados na sua mensagem, e a gente quer saber o tom, então, desse ano, como que vai ser para o governo do Estado, e a importância desse diálogo constante com a Assembleia Legislativa? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, a todas da imprensa. O tom é de cada vez mais potencializar o crescimento do nosso Estado, o crescimento do movimento do corpo do Estado. para todos os cidadãos e cidadãs do Sul Mato Grosso do Sul, e essa vai ser a tônica, sem descuidar um minuto sequer, daqueles e daquelas que não estão acessando essas oportunidades. Quando a gente viu, nós saímos de 8% de taxa de desemprego para 3,9% agora, 4% desse contingente encontrou oportunidade. Nós temos pessoas que não estão conseguindo por algum motivo, e aí passam pela educação, pela qualificação, pelos programas sociais, por estender a mão. Então, o nosso foco vai ser em cima desse ambiente de desenvolvimento, de crescimento, a confiança que o Estado tem gerado no capital privado, e buscando sempre estender a mão para quem precisa. E, claro, a Assembleia Legislativa é a casa que tem a condição de fazer o debate sobre todas essas políticas públicas. É a casa que define, em lei, o rumo que o Estado vai tomar a partir das proposições do próprio Executivo ou da própria casa, entendendo que haja alguma política pública que deva ser conduzida. Então, esse é um caminho que está muito bem definido para que a gente avance no Mato Grosso do Sul, no diálogo com a Assembleia Legislativa, para implementar essas políticas públicas. O governador, você falou sobre a lei do Pantanal, que é o primeiro ano de vigência. O que o senhor espera desse ano com o preço dessa lei? Que reafirme o compromisso que nós temos com o desenvolvimento sustentável. O Pantanal é um ativo ambiental do mundo inteiro, claro que brasileiro e suma do grossense, dois terços deles estão aqui, e que a gente precisava regulamentar tudo o que se discutiu até hoje em relação ao Pantanal em forma de lei. E a Assembleia fez um trabalho fantástico, divergente, convergente, debate, com todos os interessados no bioma, mas que saiu com um produto moderno, de vanguarda, que pudesse ser apresentado ao Brasil e ao mundo como uma lei absolutamente atual, em consonância e convergência com esses dois vetores, crescimento e sustentabilidade. Governador, o senhor falou sobre municipalismo. Qual que é a importância desse papel do novo municipalismo que vai ser implementado agora em 2024? Qual que é a importância dessa parceria com a Assembleia? A fase 1 do municipalismo era entregar e é entregar recursos e investimentos para aquelas ações de infraestrutura básica. Nós estamos falando de saneamento, nós estamos falando de pavimentação das ruas, recap, nós estamos falando das escolas, infraestrutura, que melhorem a vida das pessoas. A fase 2 e 3, nós vamos avançar para serviços. Não se pode falar em educação de qualidade se não tiver uma ação cada vez mais conjunta, município e estado. Não se pode falar em saúde de qualidade se não tiver cada vez mais uma ação conjunta, município e estado. Então é dessa maneira que nós vamos avançar no municipalismo, na área social. O cadastro é feito lá no município, a ação, quem conhece as pessoas estão no município. Então essa relação, ela tende a se aproximar no nosso governo para que a gente dê resultado cada vez mais efetivo para as pessoas, para o cidadão e para a cidadã. E a Assembleia Legislativa é que, de novo, regulamenta, faz a legislação, o apelo, dentro daquilo que entende que é o melhor para a política pública. A agência de fomento é uma novidade no estado. A Secretaria de Desenvolvimento já articula uma série de ações para atrair capital, mas nós estamos no momento, e assistimos isso acontecer em alguns estados, que tem dado um resultado muito positivo, que é criar uma agência múltipla, com parcerias privadas e o próprio estado participando, e dando o tom e o direcionamento dela para que ela busque cada vez mais fomentar as potencialidades do Mato Grosso do Sul e atrair cada vez mais capital privado. É como se fosse a profissionalização da gestão de captura de recursos privados para vir para o nosso estado. Qual a avaliação que o senhor faz na Minha Casa Minha Vida no Mato Grosso do Sul, seu primeiro estado a retomar? Muito feliz, né? Na quinta-feira nós fomos à Brasília, junto com o ministro Jader, junto com a ministra Simone, junto com o ministro Padilha, presidente da Caixa Econômica Federal, para que a gente pudesse assinar as primeiras 200 casas do Minha Casa Minha Vida aqui no Mato Grosso do Sul. O primeiro município foi Jaguariúna, que estava lá presente também. E é motivo de muito orgulho para o nosso estado. É sinal que a gente tem feito bons projetos, apresentado bons projetos, que tramitaram em Brasília e teve esse reconhecimento de pronto. Nós temos mais de 7 mil unidades habitacionais a serem construídas em 2024, se assim o governo federal encontrar fôlego e disposição para ser parceiro do estado de Mato Grosso do Sul. Vai seguir essa lógica? Parte desse recurso nós estamos estimando com as concessões que estão por vir e parte já começando a usar aquilo que a Assembleia aprovou do empréstimo do BNDES, do investimento, da tomada de crédito do BNDES, que é 100% direcionado à infraestrutura rodoviária. Nós precisamos avançar ainda mais além daquilo que a gente tem feito para gerar essa competitividade que a gente tanto fala para o Mato Grosso do Sul. Gente, por favor, as perguntas agora são direcionadas ao presidente ou primeiro secretário? Pode trocar para a gente por causa do microfone. Presidente, essa questão hoje, em 2024, aberto, o trabalho do Poder Legislativo, o que esperar? O que a população pode esperar do Poder Legislativo? Nós temos um ano de eleições. Na realidade, é a renovação do compromisso do trabalho que foi feito em 2023. Nós tivemos um ano de muito debate, nós tivemos um ano que a gente tinha preocupação de estar contaminado pelo ambiente político-ideológico do ano anterior e a Assembleia, os deputados conseguiram fazer os debates aqui na casa, ter as divergências, mas pautar o trabalho naquilo que efetivamente interessa para o Mato Grosso do Sul. Isso aconteceu em 2023. Em 2024, nós esperamos, no mesmo ritmo, não ter a contaminação do ambiente político municipal nas pautas que interessam para o Mato Grosso do Sul. Divergência, diferença política local, isso é natural, vai acontecer e é importante para a democracia. Mas, aqui na casa, as pautas de interesse do Estado, certamente nós vamos trabalhar para aquelas, a qualquer maneira, de maneira eficiente. Bastante também a respeito da modernidade da casa de lei, de fazer entregas eficientes através da tecnologia, através daquilo que a casa tem de melhor oferecer para a população. manterem a transparência conforme foi colocada, a possibilidade de falar diretamente com a população através dos canais abertos aqui, esse diálogo com toda a imprensa, as audiências públicas, com a sociedade, as comissões permanentes, fazendo reuniões com os secretários, com os setores, conhecendo efetivamente os contratos que o governo tem com as suas secretarias, os poderes, afinal, não é só o poder executivo, os poderes também, a Assembleia aberta para ouvir todas essas pautas e a parte de obras e infraestrutura que é tocado pelo deputado Paula em franco desenvolvimento, seja ela na construção de estacionamento, do plenário ou de outros projetos que a gente venha desenvolver. Quais são as principais pautas? Quando será desenvolvido a dignidade ou os aposentados? Vamos só respeitar a entrevista com ele. No final, eu falo com você. Quais eram as principais pautas discutidas nesse ano? Já tem algumas? Já, nós temos algumas. Foi falado aqui a questão do desenvolvimento, do fomento, de pautas que diz respeito à economia do Estado e a pauta do debate político. A Assembleia, ela é muito dinâmica. Diariamente vão chegar assuntos, aqui está o pessoal que acabou de cobrar ali o assunto da Previdência. É um debate permanente, não é dessa legislatura, é um debate permanente da administração pública. Quem estuda e conhece a administração pública sabe que há décadas é discutido Previdência, reforma da Previdência, aumenta, diminui, vê a questão de cálculo atuarial. Esse debate vai estar na casa com tranquilidade, com maturidade, respeitando a maioria da população. Nós trabalhamos para 3 milhões de habitantes. Secretário Paulo Correa, o senhor ainda está tocando a administração da casa e dessa vez tem uma tecnologia maior na segurança. O que a população pode esperar ao visitar a Casa de Leis em 2014? Muito trabalho e aqui sob a batuta do nosso presidente Gerson Claro com toda a linha de planejamento que foi feita em 2023, nós vamos tocar em 2024. Acabamos de assinar nesse momento a ordem de serviço do refeitório que vai ser feita para os funcionários da casa, obra que nós vamos fazer rapidamente e na sequência o estacionamento e na sequência se Deus quiser a ampliação do nosso plenário para melhor receber a população do sul. A internet também está na pauta, nós temos um problema que é a prestadora de serviço, mas nós vamos estar trabalhando no assunto para a gente poder modernizar o máximo possível. Amém. O deputado Paulo também queria saber dos senhores, é desafiador o modo legislativo no ano de eleição do municipal ou o que você faz? É desafiador porque existem os interesses individuais, existem os interesses partidários e existe a diferença. Eu citei hoje de manhã como exemplo, nós temos deputados que além de ser de bases eleitorais que há disposição de disputar eleição, inclusive a própria esposa, membros do próprio partido, eu tenho lugares que eu tenho colega, eu e o deputado Paulo tenho colega que nós temos diferença, ele vai estar num palanque eu vou estar no outro, mas nós vamos pautar o trabalho pelo respeito. Isso alimenta a democracia, oxigena a democracia e melhora o debate político, isso é maturidade. nós temos que ter capacidade de entender que o momento do debate eleitoral que não é hoje, agora nós temos que cuidar dos projetos que o governador vai mandar, daquilo que Mato Grosso do Sul precisa e a partir das convenções em julho, aí nós vamos cada um para o seu palanque, fazer o debate, apresentar o programa para a população e aqueles que tiveram melhores projetos certamente ganharão eleições e vão fazer a administração de suas cidades. Só mais uma pergunta por gentileza e se o governador vai falar com os aposentados e se o senhor não encerra a coletiva. Além do projeto que executivo da Fomento e do desenvolvimento, qual outro projeto que executivo já chega na casa como prioridade? A gente quer saber se o senhor mantém os líderes, líderes e líderes. Sim, sim. Os projetos eles passarão a ser recebidos a partir de hoje. Nós não temos, mas o deputado Caravina já até antecipou um debate que é um debate muito caro para nós que é a judicialização da saúde. Nós temos números que o Mato Grosso do Sul chegou a gastar 100 milhões em 23 com judicialização. Nós precisamos criar mecanismos para evitar isso, criando alternativa para que essas demandas não cheguem a decisões judiciais para que possam ser resolvidas. De repente, criar câmaras de conciliação, públicas, algumas coisas para poder a gente fazer isso ficar mais eficiente, mais dinâmico e é óbvio, as pessoas precisam, o programa de cirurgia foi mantido, as pessoas precisam do atendimento à saúde, mas a judicialização é um dos problemas que será debatido nessa casa, com certeza. Presidente, voltando a falar um pouco das eleições, como o senhor pretende tratar essa questão dentro da casa, como por exemplo as faltas, como o senhor pretende. Olha, nós tivemos no ano passado um ano glorioso, foi raro as vezes que nós não tivemos 24 deputados presentes, eu penso que eu não vou nem precisar discutir com os deputados que são de falta, porque não tem acontecido, então nós não podemos antecipar isso. Com relação às eleições, eu espero convencê-los todos a apoiar os meus candidatos, mas se não der, eu vou em alguns lugares apoiar o deles. Faz parte. Pessoal, só um minutinho, faço questão aqui de me dirigir aos aposentados, aposentadas que estão aqui. Primeiro, dizer a vocês e agradecer pelo movimento absolutamente pacífico, ele é justo e ele é legítimo, e vocês foram respeitosos, acompanharam a sessão de uma maneira organizada e ordem, obrigado por isso. É importante a discussão, a reivindicação, ela faz parte, como disse aqui o presidente, é do dia a dia da democracia. E vocês deram um exemplo aqui hoje de como conduzir uma manifestação legítima, então obrigado por isso. Segundo, na quinta-feira passada nós tivemos uma reunião com o Fórum dos Servidores, e a agenda dos aposentados foi uma das agendas centrais com o Fórum dos Servidores. Na reforma da Previdência, acho que há seis, sete anos atrás, a alíquota foi a 14, de lá para cá ela permanece, e nós temos visto crescer a reivindicação de vocês para que se mude a alíquota. Nós estamos em discussão com o Ministério da Previdência, logo depois do Carnaval nós vamos chamar uma reunião com vocês para apresentar o que nós apresentamos ao Fórum dos Servidores, e existe a predisposição do governo de discutir modalidades e maneiras de apoiar os aposentados. Se é na alíquota, se é outra medida, nós vamos discutir com vocês. Então, quero dizer que o governo está sensível à discussão, e logo depois do Carnaval nós vamos abrir essa discussão com vocês. Agradecer mais uma vez a maneira como vocês têm conduzido essa manifestação. Muito obrigado. Bom, 10 horas e 43 minutos, a gente acabou de acompanhar, então, a entrevista coletiva com o presidente daqui da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro, com o primeiro secretário, deputado Paulo Correia, e também com o governador Eduardo Riedel. Eles acabaram de falar, como a gente pode perceber, deputado Gerson, falou sobre as expectativas para 2024, não deixou de citar as eleições municipais, mas disse acima de tudo que a Assembleia Legislativa, mesmo com as eleições municipais concomitantes com o trabalho legislativo aqui da Casa de Leis, não deve interferir no debate do que importa para Mato Grosso do Sul. O deputado Paulo Correia falou sobre os investimentos que ainda estão acontecendo aqui na Casa de Leis, e o governador Eduardo Riedel reforçou algumas questões que ele já tinha dito durante seu pronunciamento na sessão solene de instalação da sessão desse ano, na abertura dos trabalhos desse ano, e ao final, a gente até viu ele conversando diretamente com alguns servidores aposentados que reivindicam a mudança na alíquota da contribuição previdenciária de quem já está aposentado. Bom, no final da sessão de instalação, a gente acompanhou também que o presidente da Casa, deputado Gerson Claro, solicitou aos líderes dos blocos e bancadas a indicação das lideranças a partir de amanhã. E a partir de amanhã também começam a acontecer aqui na Alemes o trabalho normal dos deputados, que são as sessões plenárias. A gente tem uma tela aqui preparada, mais ou menos como funciona a base, o princípio da agenda dos deputados aqui na Casa de Leis. Às terças, quartas e quintas, às nove horas da manhã, nós temos as sessões ordinárias, e às quartas-feiras, às oito horas da manhã, nós temos a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Isso aqui, a gente pode dizer que é o mais simples, mas os deputados começam a agendar também audiências públicas, reuniões de frentes parlamentares, outros eventos também, que sempre são transmitidos e contam com a cobertura completa da comunicação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Durante a sessão de instalação aqui da sessão, durante a sessão de abertura dos trabalhos desse ano também, a gente acompanhou, falando em nome da bancada do PSTB, o deputado Pedro Caravina. O deputado Pedro Caravina, ele vem, na verdade, ele regressa para a Assembleia Legislativa, ele tomou posse no dia 1º de fevereiro do ano passado, e ele se licenciou para tomar cargo, ele era secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, na gestão de Eduardo Riedel, e então regressa aqui para a Assembleia em 2024. Ele falou na tribuna, mas a Marité Kogo, nossa repórter, também conversou com ele agora há pouco, e ele falou um pouquinho sobre as expectativas dele. Saúde e segurança estão na pauta do deputado. Trabalhar muito, é aproveitar essa experiência de um ano à frente da Secretaria de Governo, como você disse, que eu entendo que foi um ano exitoso, o governo terminou o primeiro ano com números importantes, e a Secretaria de Governo é uma secretaria que trabalha diretamente auxiliando o governador a tocar o Estado. A pauta da segurança pública é sempre uma pauta que eu faço questão de participar, até pelo conhecimento, então me juntar aí ao Coronel Davi, que também é da segurança pública. Tem a pauta do municipalismo, a gente, no governo, preparamos o municipalismo ativo, o novo municipalismo que deve ser lançado pelo governador provavelmente no mês de março, então a gente ajudou a organizar, está tudo pronto, que é um novo modelo de municipalismo, seguindo lá o viés municipalista da gestão do ex-governador Reinaldo Zambuja, mas com uma visão mais moderna e mais voltada a indicadores de resultados, então eu quero participar também desse municipalismo e a área de saúde, trabalhar forte nessa área, melhorar a questão do atendimento à saúde lá no município, eu quero também aqui na Assembleia fazer parte desses debates, enfim, todos os debates importantes que vão acontecer aqui na Assembleia Legislativa. Bom, e além do deputado Pedro Caravino do PSDB, nossa reportagem também conversou com a deputada Gleice Rijani do PT, ela também falou um pouquinho sobre as expectativas dela para o trabalho aqui na Casa de Leis em 2024 e destacou que uma das suas áreas de atuação deve ser o direito da mulher. 2024 vai ser um ano bastante importante para a gente porque é um ano de grande debate político, é um ano de eleição, então todos os municípios, os vereadores, as candidaturas, todas vão estar debatendo a respeito das políticas, mas para nós mulheres também é um ano de muita expectativa porque a gente espera que tenha muito mais mulheres nas câmaras municipais e por isso a gente vai fazer muito debate sobre essa pauta, né? E discutir as mulheres a gente vai debater a educação, a saúde, a segurança, a economia, o bem viver para as crianças, então a gente tem um ano aí cheio de expectativa e começamos o ano com toda a energia e com vontade de ampliar a representatividade das mulheres no parlamento no Mato Grosso do Sul. 10 horas e 48 minutos em Mato Grosso do Sul, então é isso, nós encerramos por aqui essa cobertura completa da TV Assembleia nesse rito solene de instalação da segunda sessão legislativa da 12ª Legislatura. Fique com a gente acompanhando a nossa programação, lembrando então, a partir de amanhã às 9 horas da manhã as sessões plenárias que você também acompanha ao vivo em todos os canais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, TV Alemes, canal 7.2 na TV aberta para Campo Grande e região, no Cabo, canal 9, tanto para Campo Grande como para Dourados, rádio, a Assembleia 105.5, além do nosso Facebook, do nosso YouTube também da Alemes e o site www.al.ms.gov.br. Eu falei da sessão ordinária de amanhã, a sessão plenária de amanhã às 9 horas da manhã, mas amanhã também ao vivo nossa programação tem conteúdo jornalístico a partir das 8 horas e 45 minutos. Primeira discussão aqui na tela da TV Assembleia. TV Alemes, a TV da GNDMS. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho